O Partido de Renovação Social, a terceira força política da Guiné-Bissau, vive um momento de forte divisão interna. O partido tem atualmente dois presidentes eleitos. Um é Fernando Dias, que lidera interinamente o PRS desde fevereiro de 2023 e que foi eleito no mês passado no primeiro congresso extraordinário do partido. O outro presidente é Félix Nandung, eleito um dia depois, num congresso à parte, organizado pelo grupo que se apelida de Inconformados. Esta noite é nosso convidado, Fernando Dias, que é também o primeiro vice-presidente da última Assembleia Nacional Popular eleita na Guiné-Bissau. Seja muito bem-vindo, boa noite, muito obrigada pela presença. Começo exatamente por aí. Ainda se considera vice-presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau? Sim, considero vice-presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau porque mesmo que a Assembleia Nacional tenha sido dissolvida com base na lei, íamos conseguir, íamos continuar a sermos gestores correntes da atividade da Assembleia até a instalação de uma nova Assembleia Geral Nacional Popular. O Fernando Dias não foi convidado para as auscultações no Palácio da Presidência sob a marcação das eleições legislativas antecipadas. O que é que tem a dizer, primeiro, sobre o facto de não ter sido auscultado e segundo, sobre a data que foi escolhida pelo Presidente da República, o Marociso Coimbaló, de 24 de novembro? A nossa não convocação para a auscultação do Presidente da República demonstra claramente a interferência do Presidente da República nos assuntos internos do PRS. E ele, como é mentor daquele grupo dos inconformados, é óbvio que ele ia mesmo tomar essa posição. Imagine, o processo está no tribunal, ainda nós fomos dados a razão pelo Tribunal Regional e a outra parte tentou pedir a previdência cautelar e não conseguiram, mesmo assim o Presidente da República achou que deve convocar a outra parte. Mas é uma demonstração clara que ele é que está por detrás daquele grupo. Nós continuamos a sermos legítimos representantes do PRS porque organizamos o Congresso com militantes do partido e decorreu todas as tramitações segundo aquilo que está estabelecido ao nível dos nossos estatutos. Agora, quanto à marcação da data da eleição, nós lamentamos porque também acompanhamos através dos partidos que fazem parte da nossa organização, que foram, ninguém foi auscultado, mas o Presidente da República simplesmente limitou-se a informar que ele tem a tendência de marcar a eleição para 24 de novembro. Portanto, não há um debate. Se havia debate, sim, os partidos políticos podiam dar a opinião. Mas, a nosso ver, compreendemos que o Presidente da República deve marcar as eleições presidenciais, tendo em conta o calendário que a lei eleitoral prevê para eleições presidenciais. Pressa de marcar as eleições legislativas não vemos, porque se o Parlamento tivesse sido dissolvido com base naquilo que está plasmado na lei, a lei obrigava o Presidente a marcar as eleições num prazo de 90 dias. Se não acontecer num prazo de 90 dias, não há motivo para o Presidente da República agora sentir-se pressionado em ir marcar as eleições legislativas. Parece que era mais importante as eleições presidenciais. Claro, é mais importante as eleições presidenciais para que possamos respeitar o calendário eleitoral. Voltando aqui a um tema que já levantou sobre uma decisão do Tribunal Regional de Bissau, e para que fique claro aqui para os nossos telespectadores, esta decisão foi antes da realização dos dois congressos do PRS, e essa decisão disse que a Comissão dos Ditos Inconformados não tinha legitimidade para convocar um outro congresso. Este mês houve um despacho do Supremo Tribunal de Justiça que reconheceu Félix Nundunga como o único Presidente legítimo do PRS. Gostaria de perceber neste momento em que curso é que estão as coisas e como é que está a funcionar o partido. Na verdade, no Supremo Tribunal da Guiné-Bissau, lamentamos bastante, não há, não se aplica o direito ali ao nível do Supremo Tribunal. Não obstante ser um órgão de tutela do poder judicial, mas quem está lá agora a administrar a justiça que é o André Lima, ou seja, Lima André, que é um juiz conselheiro, ele não está a aplicar o direito, está a aplicar a vontade do Presidente da República, o Marcelo Combalo. Voltando atrás, nós fomos marcar a nossa comissão política e as autoridades decidiram impedir a realização. Mesmo assim, conseguimos realizar, porque somos um partido político e formado no âmbito da Lei 4 dos Partidos Políticos, que é a Lei nº 2, barra 91, dando-nos a faculdade de podermos representar uma classe da França Sociedade guineense. E nesta base, decidimos enfrentar as autoridades e fomos à nossa sede e organizamos a comissão política. E a outra parte, suportada pelas autoridades, foram recorrer àquela nossa comissão política, pedindo a anulação dos atos da comissão política e impedir a realização do Conselho Nacional, que já estava marcado para dia 22. o Tribunal Regional, porque eles é que tentaram a ação, o Tribunal Regional acabou por pedir aos inconformados com que legitimidade é que eles estão a pedir a anulação dos atos da comissão política e consequente impedimento da realização do Conselho Nacional. A verdade é que depois o outro congresso extraordinário também acabou por acontecer. Foi passo a seguir, eu vou chegar lá. De forma breve, muito breve. Muito bem. Então, o Tribunal Regional impediu a legitimidade, demonstrando que não há legitimidade da outra parte em impedir-nos a realização do Conselho Nacional. Ultrapassamos aquela fase, então, pediram de novo aclaração, depois da decisão do Tribunal Regional. Pediram a aclaração e o Tribunal Regional voltou a informar que vocês não têm legitimidade e não podem. E nós avançamos e realizamos o nosso congresso. Realizamos o nosso congresso, foi na sexta, que é dia 28, e eles realizaram o congresso no dia 29. Nós apresentámos pedido de anotação na segunda-feira e eles apresentaram na terça-feira. Houve uma anotação que saiu antes, que é do nosso, de mostrar bem fundamentado que a nossa... Ou seja, há aqui todo um imbróglio jurídico também. Pois. Em que ponto é que está, ou seja, já realizaram mais algum recurso de alguma forma sobre esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça ou o que é que está a ser feito? Sim, apresentámos um recurso, porque a anotação é um ato administrativo. Não é nada de decisão judicial, não é um acordo, não é nenhuma sentença. É um ato administrativo simplesmente de... E como é que está a funcionar o partido internamente? Deixa-me só concluir essa parte. Neste momento mesmo, apesar de termos recorrido o recurso sobre o comportamento do Presidente Lima, em produzir duas anotações, mas não há como tratar aquele assunto, porque o Plenário Supremo Tribunal não existe. Num total de 11 juízes conselheiros, estavam presentes oito, e nestes oito foram suspensas ilegalmente três, e neste momento estavam a funcionar com cinco juízes conselheiros. Esses juízes conselheiros não têm coro para decidir. Tem que avançar. O PRS já esteve mais próximo do Presidente Humaro Sissoko Embaló. Em 2019 o partido deu o apoio ao atual Presidente da República na segunda volta das presidenciais. Gostaria de perguntar, desde logo, se os problemas internos que assistimos hoje no PRS também adveem desta relação de apoio ou de não apoio ao Presidente da República. Em várias ocasiões nós comunicamos que o PRS tem a sua agenda política própria, agenda comprometida com o interesse público. É normal que na nossa caminhada termos encontrado uma pessoa cujo interesse é também converger com o interesse do PRS. Foi nesse quadro que caminhamos junto com o Humaro Sissoko Embaló, enquanto um quadro jovem, e com a esperança de poder trazer algo de inovação para a inibição. E ao longo da caminhada apoiamos e ele ganhou as eleições. De repente, não está a fazer aquilo que nós pensávamos que ia fazer. Foi nessa base que divergimos. E esse é um sentimento transversal dentro do partido ou opiniões diferentes? Não é só dentro do partido. Quando você fala de transversal, significa que é transversal, quer para Madem, quer para POU, como o PRS. Partidos que o outro ano lhe tinha acompanhado. Significa que quem está a comportar mal é o próprio Presidente da República. Porque nós não podíamos tomar compromisso com o povo, que íamos fazer isto, isto, isto. Chegou o momento, não conseguimos. Isso significa que escolhemos de forma errada uma pessoa para estar à nossa frente. O pior de tudo é que ele agora armou para fazer a guerra contra nós. Nosso controle lhe tinha apoiado. Os problemas da Guiné-Bissau são conhecidos. Antes de terminarmos, gostaria de lhe perguntar como é que se restabelece a ordem constitucional na Guiné-Bissau. Os partidos também têm sido criticados por se estarem a ausentar de fazer a pressão e os esforços necessários para que esta ordem seja restabelecida. Vemos a Frente Social nas ruas a fazer essa pressão. qual é a culpa que cabe aos partidos políticos e como é que sai disto numa resposta mais breve possível? Não, a Guiné-Bissau, os partidos políticos, cada um está a fazer o seu trabalho. Não obstante a intimidação que sempre as autoridades tentam demonstrar. Veja lá o que está a acontecer. Frente Comum, que são os sindicatos, a sociedade civil, estão a organizar a marcha neste momento. A marcha é para amanhã. E ontem já está instalada todo o policial na rua para tentar intimidar as pessoas. Os partidos políticos, nós não somos braços armados. A única coisa que temos é de lançar vozes para gritar e informar a comunidade nacional e internacional que as autoridades guineiras não estão a comportar de forma adequada a lei. Daí que o papel que estamos a desempenhar é sempre um papel de fazer as críticas públicas demonstrando que não estamos de acordo com o que as autoridades estão a praticar. Agora, fora disto, é difícil, tal como alguns dos nossos cidadãos pensam que estamos pacíficos. Não, não estamos pacíficos. Só que estamos limitados em termos de uma outra força. Agora, a única coisa que podemos fazer é, de facto, organizar uma marcha. Mas a marcha que vai decorrer amanhã é uma marcha de sociedade civil. É verdade que os partidos políticos não estão integrados. Mas nós estamos a aguardar o momento próprio. Imagine se chegar o dia 27 e o Presidente da República ainda não marcar as eleições presenciais. Aí é que os cidadãos guineenses vão conhecer o papel dos partidos políticos. E o que vão fazer? Nós vamos organizar uma marcha, pedir o Presidente da República retirar da Presidência da República porque ele já não tem a legitimidade de continuar. Não tem, não pode. E essa legitimidade existe hoje? Bom, sim. A legitimidade dele continuar até a data de... De marcar as eleições presenciais? Ainda existe porque ele é eleito, consideramos que ele é eleito, sim. Ele é eleito, não obstante estar a atropelar as leis da República da Guiné-Bissau, mas ele tem ainda a legitimidade de continuar até dia 27 de fevereiro de 2025. Terminado esse prazo, ele já não pode continuar à frente do destino do país porque ele foi lá de forma democrática. Portanto, democraticamente também tem que retirar. Nós estamos a ponderar essa possibilidade. Fernando Dias, o nosso tempo chegou já ao fim. Muito obrigada pela presença. Obrigado, obrigada. Obrigado por tudo. Na opinião desta semana, Antonieta Costa Gomes, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, comenta a falta de visibilidade mediática dos conflitos que decorrem.